Seja só para mim Forças Armadas de Libertação Nacional Timor-Leste e Valentil e o povo maubereniano e o povo maubereniano está com 45 anos de existência Forças Armadas de Libertação Nacional Timor-Leste Valentil Valentil e o povo maubereniano mas o povo maubereniano não é ainda não é ainda e não queriam ser não é Ferdinim Ferdinim da Lua e Valentim do Lua ou os dois cantos e estão aqui a Mambara A Cate invente a história ou rala com a história Cervá a luz para o referente do 99 ou para o CNRT Rala a história passado História de Nebeck e Buki difícil, sussa. Para que não ralou aí, entendeu? Estamos entendendo uma coisa que havia cantado Fretilinho, Valentim, Dara, Rua, que ela usou. Fretilinho, ele era partido. Mas vi Ulu, 75 ou 29. Fretilinho, Matadara. Mas, se quiser. Fretilinho, Matfito, na Roma. A turleno, com a uma DALA, para o colômetro de cegando. Fretilinho, eu falei que ele disse na cultura. E eu falei que ele é o dever da obrigação. E o que eu tenho que dar a essa palavra? O dever da obrigação de ser por aí. Dever a obrigação, mas ilha de manter a nação, manter o apoio. Dever a obrigação, mas ilha de manter a nação, manter o apoio. Dever a obrigação, mas ilha de manter a nação, manter o apoio. Dever a obrigação, manter o apoio, manter o apoio, manter o apoio, manter o apoio. Dever a obrigação, manter o apoio, manter o apoio. E a obrigação, o general Lerre inaugura bem-mós, nem bem-magdada, o CFFDTL será e a liquidação a vila. Além de não, a atividade de animação será nessa joga bola-goling, futebol não se luta. Napoleon Safier, Dilma Suzetti, ZMN.